Hoje não era nem dia de eu gravar vídeo para o canal, mas a heresia que houve foi tão grave que eu não poderia ficar sem vir aqui contar para vocês. O pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, cometeu a pior das heresias. Disse que Jesus não ressuscitou. E Jesus foi um corpo assim, vigiado, perseguido, monitorado, difamado, tanto é que ele não morreu quentinho numa cama. Foi preso, torturado e assassinado. Só que a esperança era tão grande que o povo disse que ele ressuscitou. Está vivo, venceu tudo isso. Seu pensamento foi exposto num programa da GNT no qual fazem parte a cantora Pitty e a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle. O discurso herético está até agora chocando a comunidade evangélica que crê na Bíblia, que diz que Jesus ressuscitou em carne e subiu em carne e assentou-se à direita do Pai. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É exatamente isto que este pastor de cabritos está ensinando para as pessoas. E a vida em Cristo limita-se apenas a esta terra. Quando propaga ideias que fazem parte da teologia da libertação ou da teologia da missão integral. Para você que não sabe, a teologia da libertação, ou também chamada de teologia da missão integral, tira toda a divindade de Cristo, colocando ele como um mero revolucionário. Alguém que veio apenas para fazer a tal justiça social. Pesquisando na internet sobre o referido pastor, eu encontrei o seu site oficial. E lá, ele ministra um curso de introdução à teologia negra. Então, é que eu achava que teologia é teologia. Eu não sabia que teologia tinha cor. Agora vão ter a teologia branca, a teologia índia, a teologia asiática. Vai ficar assim agora essa bagunça? Ele é autor do livro chamado O Amor como Revolução. No seu site, está escrito o seguinte. O livro reflete sobre o poder do amor, que se traduz em atitudes generosas com o próximo. E que construir uma sociedade mais justa e livre de preconceitos. Resumo. É um amor sem exortação, sem conceito, sem qualquer tipo de correção. Esse tipo de amor tem nome. Chama-se satanismo. E para você que acha que eu estou exagerando, ouça este podcast. O link está na descrição. Neste episódio, eu falo como Alistair Crowley mostra o amor sob vontade. O amor que não trata de correção, de exortação, de conceito. O amor totalmente esvaziado do princípio bíblico. Que é o tal tipo de amor que esse pastor de cabritos está ensinando. Aliás, numa rápida busca pela internet, eu encontrei vários vídeos do tal referido pastor, apenas com personalidades de esquerda, dizendo fora Bolsonaro e coisas desses já ex. Além de tentar enfiar goela abaixo das pessoas que Jesus era negro. Tá? Já viram? Já viu os israelitas lá? Os judeus? Aqueles homens lá que vão para o muro das lamentações? Eles são negros ou eles são brancos? Brancos do cabelo escuro? Eles são negros ou são brancos? Que não pode existir cristão de esquerda, todo mundo já sabe. Mas a pior das heresias foi esta que eu disse no início do vídeo. Dizer que Jesus não ressuscitou. E é esse tipo de autoridade eclesiástica que leva para dentro das igrejas essas ideias estapafúrdias que levam candidatos de esquerda, que levam o feminismo para dentro das igrejas, ensinando heresias e mais heresias para o povo. Que nós como cristãos possamos levar em conta as palavras de Jesus. Acautelaivos dos falsos profetas. Que nós como cristãos possamos levar em conta as palavras de Jesus.